Esse tema do qual é a incompatibilidade e qual não é, mas eu estava conversando com algum médico na Índia, eu já não lembro qual foi, e ele falou assim, antigamente o Vaide era o Vaide de uma vila. Ele era médico de família daquela vila inteira. E aquela vila tinha uma alimentação que não tinha supermercado, que você importava coisa da China e da Arábia e do não sei o quê. As pessoas comiam o que a natureza ao redor meio que dava. E ao longo do tempo, ele percebia pela experiência dele, ou de pessoas da vila dele ou de vilas próximas, que uma pessoa que sempre comia aquilo assim com assado, acabava tendo problemas digestivos crônicos. E principalmente, acabava tendo problemas de pele. porque o sistema ficava constantemente, frequentemente, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, pelo menos, comendo alguma coisa que o Agni não dava conta, certo? A definição básica de incompatibilidade é que o Agni não deu conta do peso da digestão que você colocou, seja porque você comeu de uma forma errada, seja que você comeu algo errado. Então, cuidado com essa neurose do tipo peixe com leite, banana com leite. E se você nasceu na barriga da tua mãe, tomando vitamina de banana, você acorda de manhã, desde dois anos de idade, toma vitamina de banana, e o teu sistema digestivo não tem nenhum pulso, não tem nenhum problema fisiológico grave, sua pele é saudável, para você, vitamina de banana, por mais que a banana seja ácida, e teoricamente o ácido no leite não seja bom, para você aquilo não é um problema. Sorry, livro de Ayurveda. Então, o tema das incompatibilidades alimentares, ele faz muito sucesso, porque depois você tem os antídotos, agora eu posso tomar o meu café com noz moscada, e não sei o quê, certo? Isso é um Ayurveda, no contexto que a gente costuma falar, de magazine do tipo a pessoa, é um pseudo entendido do Ayurveda, decorou um monte de tabela, o cara é árabe, eu não sei quantas gerações, e ficou escutando de que pepino não pode comer com tomate, tudo bem que o tabulho original não tem tomate também, mas o ponto todo é, incompatibilidade alimentar é uma pesquisa familiar, social, pessoal, mas não uma pesquisa global. As incompatibilidades alimentares da Índia, que você vai ler no seu livro de Ayurveda indiano, não vão ser as mesmas, mas por definição, até o tal do mel com gui. Gente, você não morre se você comer uma vez na vida mel com gui em iguais proporções. Aí começa a ter um monte de coisa, não é em peso, é em volume, não sei o quê, etc, e tal. Mas, existe uma sabedoria popular, não come aquilo com aquilo outro, porque dá ruim. Se você for nas vovós ayurvédicas, elas vão falar, meu filho, não faz isso, você vai passar mal. E isso pode ser do tipo, você comeu e foi tomar um banho quente. Isso é uma incompatibilidade digestiva, no sentido de que o Agni, ele é prejudicado por aquela manobra. Então, se você sabe, que por exemplo, você adora comer pizza, às vezes você comer pizza 6 da tarde, 7 da tarde, uma vez por semana, vai ser uma incompatibilidade, no sentido de que você vai ficar com espinho. Mas se você eventualmente comer pizza a cada 15 dias, a gente não está entrando nem se é outono, primavera, etc, por enquanto a gente está abstraindo um pouco o efeito das estações. Se você aprende que você comer pizza a cada 15 dias, que você faz em casa, com uma massa de trigo que você deixa fermentando da seguinte forma, que é com o queijo da marca X, o da Y já não dá certo, etc e tal. E você termina aquela pizza e come uma alface roxa, e você depois sai para caminhar no parque, e você fazendo dessa forma, você não tem um distúrbio digestivo, você manobrou um treco difícil de estacionar. Então a gente precisa acabar um pouco com essa neurose do tipo, Ai, o Vino não pode comer fruta com comida, se eu comer um rolinho Califórnia eu vou morrer. Não é assim, gente. Ok? Pode ser que se você ficar comendo rolinho Califórnia, manga todo dia na comida, você comece a ter problemas na sua pele. Pode ser que o teu sistema digestivo esteja ficando doente mesmo você comendo saudável. Então o tema do Viru da Hara, que é o termo técnico para isso, tem 17 tipos de maneiras de você zoar teu Agni. Tem o horário, tem a quantidade, tem a temperatura, tem as combinações, tem o preparo. Por exemplo, gente, você cozinhar em panela de alumínio é entre aspas, pro Iorveda, um negócio que vai zoar teu sistema. Micro-ondas, nem se fala. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essa dogmatização das tabelas de incompatibilidades alimentares e de vez em quando se jogar nela e falar o seguinte, quero ver se você é verdade. E se você se estrepar, você fala, é, melhor não fazer de novo. Porque, digamos assim, já tem uma certa opinião pública de que isso não é muito bom e meu corpo também, mas às vezes é a quantidade de atividade física que você fez no dia. O cara lá, jogador de polo aquático da seleção, ele sai comendo iogurte com melancia, com churrasco, meia-noite, chega em casa, dorme e acorda no dia seguinte o cocô está lá, digno do Instagram. Aquela é uma incompatibilidade digestiva para ele? Não. Mas muitas coisas, atenção, essa foragem é bem importante, muitas coisas que a gente fazia na nossa adolescência. Não dá certo depois que a gente sai da nossa adolescência. Eu, particularmente, comia duas promoções do McDonald's, com batata frita, um quarteirão e um cheddar. Cara, tenta fazer isso hoje em dia para ver se o sistema dá conta de digerir aquilo tudo. Ainda que eu tivesse o costume de comer carne frequentemente hoje em dia. Então, as incompatibilidades alimentares, gente, elas têm faixa etária também. Às vezes, coisa que você fazia aos 30 anos e não era incompatibilidade alimentar, aos 40 se torna, mas entendam, para além da noção do iogúrte com não sei o que lá. As incompatibilidades alimentares, elas são o tema menor das incompatibilidades digestivas. A gente está aqui na sessão, sei lá quanto, 12, 15, e 17 do Ashwini, no intuito de já ter passado pelo Agne e ter uma definição muito clara em compatibilidade digestiva aquilo que teu Agne levou a uma surra pelo motivo que seja e você começa a perder capacidade metabólica cronicamente por conta daquilo e você começa a ter problemas de pele, seja na forma de espinha, seja na forma de que seja, consistentemente. Então, se você vai misturar morango com iogurte e vai bater aquilo, se você vai misturar morango com inhame e vai fazer inhame, etc. Lembre-se sempre que o tema da incompatibilidade alimentar ele é extremamente importante para o que você faz regularmente. Se você um dia vai comer lá um mousse de maracujá com castanha, etc. e tal, tem grandes chances daquela moção, sabe quando você leva a primeira multa no trânsito e você fala Detran, foi a primeira multa, abona aí. Aí eu falo o quê? Foi a primeira passa. Cuidado para não se tornar um Ayurveda altamente neurótico, cri-cri, alucinado, onde tudo não pode. Ah, eu não posso comer banana com não sei o quê. Outro dia a gente estava em um lugar e tinha banana. Eu falei, ah, cara, é uma banana com risoto, eu não vou morrer aqui. E vê o que acontece. Testa de vez em quando a sua tabela, para ver se ela continua verdadeira. Aquela história das frutas que a gente tem, abacaxi, abacate, limão, coco, tamarindo e romã, como frutas que podem mais ou menos entrar na alimentação, é uma lista que não é teórica, gente. É uma lista que deve ser de alguma forma vivencial. se você comer abacaxi no início da refeição e aquilo dali fermenta, para você abacaxi não serve. Mas se você comer mamão e não fermenta, não fermenta, não é uma incompatibilidade para você. Agora, ficar comendo banana com queijo, goiabada, e etc., e achar que está tudo bem, a perspectiva do Ayurveda é que frutas, essa é assim, do ponto de vista da gente ocidental, é um aspecto muito importante. Fruta, gente, no geral, é para ser comido de barriga vazia. Até a nossa ciência ocidental hoje em dia, a nossa medicina ocidental, já não acha essa ideia tão absurda assim. Fruta é para quando você quer descansar o teu sistema digestivo, mais do que quando você quer se alimentar, tipo, ah, hoje o meu Ayurveda feliz, eu estou de boa a comer fruta, porque a fruta vai me alimentar um pouco e vai fazer eu chegar até amanhã, meu sistema digestivo não está precisando de mais carga. Porque é uma questão grave na alimentação Ayurveda que é quando que eu como fruta. Eu passo a sessão com a pessoa e passo a orientação alimentar, etc, e a pessoa vai ali, tudo bem, anotando, etc, chega no dia seguinte, ela desapareceu as frutas. Por quê? Do ponto de vista da gente brasileira, a gente come muita fruta em comparação à ideia do indiano. O indiano come fruta assim uma vez por dia e olhe lá, como um suco, como uma coisa que a pessoa come entre uma refeição e outra porque estava com fome, etc. Ok? Então, vamos focar nesse tema da alimentação Ayurvédica e do Verudahara de uma maneira ampla. Aonde? Depois da gente ter a ordem da alimentação Ayurvédica, depois da gente ter a rotina diária de alimentação, depois de o Agni estar de pé, depois da gente ter passado um monte de incompatibilidades digestivas, no sentido de que a gente está falando do processo metabólico em si, a gente vai começar a perguntar, tá, vale a pena comer amendoim com banana? Porque é gostoso, gente. Como que eu faço para comer o meu mingau de aveia com banana e o meu sistema digerir? Às vezes, a gente vai arrebentar incompatibilidades digestivas com horário, com temperos, com formas de preparo. Às vezes, a gente vai olhar e vai falar, bom, fica a dica. Pega a banana da terra, cozinha ela na água, amassa ela com, como é que é o nome daquilo? A pasta de amendoim, joga o melado de cano, joga uma erva doce, etc, etc, e tal. E por mais que seja banana, a banana da terra é uma banana mais legume. E ela, digamos assim, ajuda você a achar que está comendo banana. Mas você come ela com a pasta de amendoim, que se você fizer com a banana prata, às vezes não dá certo. Aqui, a gente não está entrando nem na problematização se a banana prata da Espanha é a mesma que você come no Brasil. Ok? Ou da Índia. A romã da Índia é um negócio completamente diferente da romã do Brasil. A do Brasil é muito mais ácida. Mas supondo que você vai meio que no mercado que você compra a sua comida e a comida que você come é mais ou menos a mesma sempre, você pode começar a fazer testes e ver com que frequência, com que intensidade e principalmente com que preparo. O tema do preparo é por isso que a gente desenvolveu essa aula de hoje no Sabores do Ayurveda. Porque a questão de como você prepara o alimento faz muita diferença no quanto que aquilo dali vamos pegar o tema do feijão. Que foi um tema que a gente... Eu já testei muito feijão, gente. Mas assim, o que me parece que mais eu consigo fazer e mais funciona é tipo agora terminou a sessão mais dez da manhã eu desço para a cozinha ponho o feijão para ferver. Mesmo sendo mohás, o verdinho. Ele fica fervendo ali deixa ele tampado uma hora, duas horas deixa as batatas de molho etc e tal e essa pré-cozinhada no feijão ajuda na hora de vai fazer a maçada ele está muito mais mole. Desde que eu comecei a fazer isso eu de vez em quando pegava esse feijão mung e mastigava ele e ele estava duro como uma pedra. Tinha uns que não cozinhavam. Sabe aquela pipoca que tem no histórico? Pelo simples fato de ter feito essa preparação essa mudança dos atributos ali fez com que aquele feijão quando eu passasse no óleo quente lá do cominho etc e tal ele ficasse muito mais amolecido na média e todos eles ficassem cozinhados no final da digestão. Então para você estudar realmente alimentação ayurvédica a nossa proposta é que você de fato precisa precisa aprender a cozinhar sua comida pelo menos uma vez por semana a gente bate muito forte nisso daqui só é a ayurveda de carteirinha no ashwini quem pelo menos uma vez por semana faz a própria comida se não gente no nosso conceito repetindo no nosso conceito é impossível você ser uma pessoa ayurvédica se não cozinha pelo menos uma vez por semana sua comida era para cozinhar meio que todo dia no sentido de que a comida tem que estar sempre fresca é uma incompatibilidade ayurvédica gente isso não está no teu livro botar a comida na geladeira no freezer nem se fala comida na geladeira faz um teste ok come um dia um arroz que você fez e ele está prontinho e você come só esse arroz você pode botar esse arroz com sal ou com açúcar ok come isso de manhã aí no dia seguinte ou dois dias depois no dia seguinte seria só para ficar menos tempo na geladeira você pega o mesmo arroz esquenta pode pôr água pode esquentar meio que cozinhar de novo come de novo você vai ver que você fica com sono você vê que o negócio pesa mais então assim a gente tem muito mais problemas para falar em termos de geladeira do que se você mistura isso ou aquilo a gente tira a comida do congelador e acha que está fazendo preparação ayurvédica ayurveda gente é de uma forma muito sintética o teu prano se conectar com o prano do alimento e se você comeu uma comida congelada esquentada no microondas e você lá ficou N segundos fazendo um mantra para o teu sistema aceitar aquela comida porque era o que podia naquele manto às vezes aquilo vai funcionar melhor do que você sentar numa comida super fresca brigando com uma pessoa no celular e comendo aquilo xingando eu já fiz os sabores do ayurveda ver que a gente dá uma pirada nesses temas lá mas é sair um pouco dessa noção do tipo a tabela dos problemas e a tabela das soluções isso é um primeiro passo que ajuda a gente a criar o problema mas muitas vezes isso torna a gente neurótico dentro de uma caixinha sabe gaiola das loucas é a ayurveda dos loucos ali fica todo mundo tipo sem compatibilidade não pode não pode calma vê se o Agni vai dar conta às vezes enfia o pé na jaca no Agni vê se ele consegue se virar sambar ali em cima não faz isso todo dia bom vamos às perguntas para a galera do Youtube a gente tem o sabores do ayurveda também a gente se joga aqui o sabores do ayurveda foi uma virada de chave para mim e também o Ashwini a gente tem esse pedacinho manda pergunta por favor